O acesso às cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde, o SUS, as que não são feitas de urgência, vai ter novas regras. Uma portaria do Ministério da Saúde altera a estratégia para ampliar o acesso às cirurgias e destina 550 milhões de reais adicionais para a realização desses procedimentos. O objetivo é reduzir o número de pessoas que precisam desse tipo de tratamento, dando prioridade aos moradores de regiões de extrema pobreza. A repórter Ana Gabriela está ao vivo com o Ministro da Saúde e tem mais detalhes. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Madeleine. Com as novas regras, a população vai ter mais acesso a procedimentos como a cirurgia de varizes, a correção do estrabismo e a adenoide pelo SUS. Ao meu lado, o Ministro Alexandre Padilha, da Saúde, nos explica como vai funcionar essa estratégia. Boa noite, ministro. Essa medida vai ajudar a reduzir as filas para essas demandas reprimidas nos estados? Qual a meta do Ministério? O objetivo é exatamente esse, garantir um atendimento mais rápido, com mais médicos e a cirurgia chegando mais perto de onde as pessoas vivem. Fizemos um estudo que mostra quais são as cirurgias mais comuns, que as pessoas ficam dois, três, até seis meses aguardando para serem realizadas. E nessas cirurgias mais comuns, o Ministério passa um recurso específico, de forma mais ágil, para existir uma verdadeira mobilização de médicos, hospitais, centros cirúrgicos, salas de cirurgia, para a gente acabar com as filas desses procedimentos. E como vão ser definidos os critérios para a prioridade das cirurgias eletivas? Os critérios são o seguinte, a gente pega um volume de recursos pelo tamanho da população de cada município. Aqueles municípios que têm mais concentração de pobreza, nós separamos um recurso a mais específico, sobretudo para as cirurgias de catarata, que é um grande problema nessa parte da população. Nos estados e nos municípios são definidos o número de cirurgias, encaminhado isso para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde começa o pagamento de imediato. Ministro, o senhor falou agora sobre a catarata e uma seguidora do Twitter da TVNBR nos enviou uma dúvida. É a Patrícia Freire, estudante de Brasília, ela diz que uma pessoa da família dela sofre de catarata e quer saber se o SUS cobra esse tipo de cirurgia e o que é preciso fazer. Só que no DF nós realizamos mil cirurgias de catarata no último ano e queremos acelerar ainda mais. Tem que procurar a unidade básica de saúde, onde fazem um agendamento direto para esse tipo de cirurgia. Esse novo mecanismo garante mais agilidade, ou seja, o agendamento é feito na unidade de saúde, é mobilizado centros cirúrgicos, hospitais, públicos, privados, médicos, ou seja, uma grande mobilização para reduzir as filas de cirurgia. E como vão ser distribuídos esses investimentos de 550 milhões de reais? Nesse ano a gente já repassa cerca de 250 milhões de reais. Esse repasse é antecipado e nós vamos acompanhando a execução dos municípios, porque isso também é um estímulo para a melhor gestão, para o atendimento mais rápido da população. Em fevereiro e março do ano que vem a gente reavalia. Quem não executou rápido o Ministério vai lá ajudar a executar e quem executou rápido recebe mais recursos. Por isso no ano que vem estão programados mais 300 milhões de reais. Muito obrigada pela sua participação ao vivo, Ministro. Obrigada, Ana Gabriela. E você também pode enviar o seu comentário, sugestão ou crítica por meio do nosso Twitter. O endereço é esse que aparece em sua tela. Participe! O endereço é esse que aparece em sua tela. O endereço é esse que aparece em sua tela. E você também pode enviar o seu comentário. Tchau, tchau.